Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as melhores escolas do mundo da ficção. Algumas das escolas que eu vou citar vão ser muito óbvias, porque são, né, muito conhecidas, mas todas as histórias que eu falar aqui são histórias muito legais e que valem muito a pena você conferir. Se você ainda não conhece o livro, o filme, a série, enfim, você já pega o seu caderninho aí para anotar todas as histórias que eu vou comentar, já começando com Harry Potter, com a óbvia, a melhor escola da ficção do mundo inteiro, que é Hogwarts. Hogwarts, que originalmente veio do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, já é uma escola peculiar só por ser uma escola de magia, mas ela também tem um lago que é imenso, que é muito bonito, que todo mundo que é do primeiro ano passa por esse lago para ter uma imagem maravilhosa de como é Hogwarts. Mas também nesse lago tem uns bichos ali meio esquisitos que tu pode morrer se você cair lá dentro, tem a floresta que se você entrar sem permissão você também pode ser levado por centauros, mas é uma dessas escolas em que você olha e pensa, queria estar lá. Com certeza é a escola mais antiga, a maior, e também a que tem mais coisas secretas dessa lista. Mas aproveitando que estamos falando sobre magia, também temos a escola da trilogia Grisha. No universo dos Grishas, todo mundo que tem magia dentro do corpo vai estudar lá no palácio, específico para quem tem magia. E você, assim como em Hogwarts, vai ficar morando por lá, vai aprender. É uma série muito legal e só falta ler o terceiro livro, que eu estou muito ansioso. Se você já leu, deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião. Ainda falando sobre magia, temos uma outra escola que essa já é, digamos, no nosso mundo real. Estamos falando no caso da Angels Forest High School, que é a escola que se passa o livro Círculo, que fala sobre garotas que são diferentes e elas descobrem que elas são bruxas. E elas sim, que são de grupos sociais diferentes, então tem a Nerd, tem a Roqueira, tem a Patricinha. Elas não andam juntas, mas elas vão ter que passar a andar juntas, porque senão elas vão morrer. E dentro desse livro aqui tem uma fala que ela é maravilhosa, porque diz que a escola é um lugar maligno. E realmente a escola é um lugar maligno, porque dentro desse livro aqui acontecem muitas coisas ruins e a maioria delas é dentro da escola. Só pra você entender o nível de esquisitice dessa escola, o primeiro momento da história é um garoto se suicidando dentro do banheiro da escola. Se você não quiser ler o livro, você pode assistir o filme, que é muito bom, é fiel ao livro, mas o filme é em sueco. Um filme que eu adorava assistir e que eu sempre quis estudar nessa escola era a escola do Sky High, Escola dos Super-Heróis, alguma coisa assim o nome do filme. É uma escola que, além dela ser escola de super-heróis, e tem alguns super-vilãs ali também, a escola também, ela flutua, e pra você chegar nessa escola, você pega um ônibus que o ônibus voa. Como é um filme dos Estados Unidos, é lógico que vai ter aquelas cenas de o valentão querendo tirar sarro do menino nerd, o menino nerd tentando se apaixonar por uma garota X, coisas que a gente sempre assiste nesses filmes. Mas é muito bom o filme, pelo menos era muito bom quando eu assistia. Um outro filme que também tem uma escola muito legal é Matilda. Na verdade, a história, não, calma, cancela. O filme Matilda é muito legal, fala também sobre uma menina que tem super-poderes e ela estuda num colégio que é muito bizarro. Tem um armáriozinho, que é o armário do castigo, que tem prego na parede. Tem a professora que gira a criança pelo rabo de cavalo. Tem uma cena lá que a professora obriga o garoto a comer um bolo gigantesco. Logicamente, como é um filme mais focado para o público infantil, ninguém vai morrer e ninguém vai se ferir tanto. Aproveitando que a gente não sabe se a Matilda tem poderes sobrenaturais, se ela é mágica ou se ela é bruxa, podemos falar também sobre a trilogia, que na verdade não é uma trilogia, é uma série, sei lá quantos livros tem, de Asylum. Já pensou se a sua escola fosse, na verdade, assombrada por coisas do passado e por um manicômio em que pessoas morreram, em que o diretor fez experimentos com pacientes e que esses pacientes estão lá, atormentando na escola até hoje, esse livro. A história se passa, na verdade, dentro de uma faculdade, mas que nas férias de verão, a faculdade se torna meio que um curso para crianças barra adolescentes, então é meio que uma escola. Também não é de tudo mal, não é a escola inteira que é mal assombrada, é somente ali o dormitório, que era um antigo manicômio. Ao longo do livro vão aparecendo algumas imagens, como essa daqui, que aparece mais ou menos como é que o autor imaginava a escola e assim. É uma coisa bem simples e bem normal. E as duas últimas escolas que eu tenho para mostrar são duas escolas que vão ser de livros, mas que elas vão futuramente se tornar filmes, que são Extraordinário e Simon vs. Jadon Mossap. Na escola de Extraordinário nós temos um grupo de crianças que são do ensino fundamental, que é bem criança mesmo, e o nosso protagonista é o Augie, que ele é um menino que tem deficiência no rosto. Criança é um bicho muito sincero, então no momento em que eles veem o Augie, as crianças já começam a soltar uns rumores, começar a ter um burburinho, falar besteira, então é um livro muito legal para você ver a questão do preconceito desde cedo, mas também é um livro muito legal para você ver que realmente o mundo ainda tem salvação, porque tem pessoas que não são tão cruéis assim. Aqui no canal tem vários vídeos falando sobre esse filme que vai estrear logo mais. E aproveitando que estamos falando sobre filme, também temos a adaptação de Simon vs. Jadon Mossap, que o filme, graças a Deus, vai se chamar somente Love, Simon. Também tem um vídeo aqui no canal falando muitas coisas sobre essa adaptação, e também tem um post lá no blog, eu vou deixar aqui na descrição, que eu comentei basicamente tudo das gravações. Então tem várias fotos, tem várias coisas, mas essa escola é um pouco mais cruel que a de Extraordinário, já que temos um garoto que faz bullying com o personagem principal, que se chama Simon, e ele está ameaçando o Simon a divulgar para todo mundo que ele tem um romance com um garoto que ele não sabe quem é, porque o nome do garoto é Blue, mas o nome dele é Blue somente na internet, porque eles estudam na mesma escola e eles não sabem quem eles são. Eles nunca se viram, mas eles se conhecem muito por internet e eles se amam basicamente. Diferente de Extraordinário, esse livro já se passa no ensino médio, então as crianças que eram mini demônios, agora são demônios por completo. E esse livro também fala bastante sobre preconceito, sobre homofobia, sobre a questão de você se aceitar, e é um livro muito legal, que eu estou muito ansioso para ver o filme. Essas então foram algumas das escolas que eu lembrei de comentar aqui para vocês, com certeza eu deixei várias histórias legais de fora, e então você pode deixar aqui nos comentários alguma sugestão de livro, filme ou série que se passe também ali em alguma escola. E aí a gente vai aumentando essa lista e vai entrando nesse ciclo vicioso em que a gente nunca mais vai sair desse tema. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o joinha aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!